Agora, o show é como quando eu dormi, que é que eu vou ver que é toda na minha estética nas pernas, o Lico Teixeira no violão, o Rodrigo Vila no outro baixo, na sua vez em cima, a comunidade é que vai para a reta, na sua casa, se tiveram fonte, eu vou ter que ir para a reta. E a dobra! 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 Obrigado. Obrigado.